Boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade aqui agora com a próxima mesa redonda. A próxima mesa redonda é uma mesa muito especial, porque ela é composta exclusivamente por ex-alunos do curso de Matemática Aplicada da UFRJ, que vão debater um pouco sobre a experiência que tiveram no mercado de trabalho e como a formação impactou nas suas trajetórias profissionais. Para essa mesa a gente vai ter como moderador o professor Marcos Cabral, que já foi coordenador da Matemática Aplicada, possui graduação e mestrado na Matemática Aplicada pela UFRJ e doutorado pela Universidade de Indiana. Cabral, pode assumir. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse time maravilhoso de ex-alunos. Prazer em rever a todos. E tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar um pouco a trajetória desses nossos ex-alunos, o que eles fizeram e começar a história do começo também, inclusive, como é que foi o início da trajetória deles. Então, a minha ideia é a gente fazer uma primeira rodada inicial aqui de apresentação deles, pra eles contarem rapidamente, uns dois, três minutos, um pouco de cada um. Depois a gente vai fazer a segunda com mais detalhes e nisso já vou entrevistar um pouco, conversar e a gente vai finalizar com uma mesa de debates, que eu tenho alguns temas aqui em torno dessa questão de escolhas, caminhos e tal, pra gente conversar. Então, eu queria começar essa rodada de apresentação. Eu vou chamar o Enio, que é o que se formou há mais tempo, em 2008, pra contar rapidamente um pouco pra gente aqui a história dele. Enio, seja bem-vindo. Olá, boa tarde pra todo mundo aí. É um prazer estar aqui. Pra começar, eu queria só parabenizar a organização que está perfeita dessa semana da matemática aplicada. E agradecer pelo convite, pela lembrança. Bom, como o Cabral falou, já entregou aí, eu sou um dos antigos aí, acho que sou mais antigo aí da turma, dos que estão presentes aqui hoje. E eu sou da turma de 2004, que é a segunda turma da matemática aplicada, né? Fomos aí os cobaias aí, os primeiros cobaias da turma. E, bom, hoje eu trabalho como desenvolvedor de software na E3S, que é uma empresa de desenvolvimento de software, principalmente pra área de engenharia, majoritariamente ali da indústria de óleo e gás. E, bom, eu fiz matemática aplicada com ela, fazia em computação científica, né? Mestrado também em matemática aplicada, também voltado mais pra área de computação científica. E, eu não sei, essa primeira rodada você falou que seria só uma apresentação breve, né? Depois a gente pode elaborar um pouquinho mais a trajetória aí. Obrigado, Nene. Eu vou chamar agora a Daniele pra se apresentar também pro pessoal, a gente vai conversar aí com mais detalhes daqui a pouco. Daniele, seja bem-vinda à mesa. A palavra é sua. Obrigada. Meu nome é Daniele, eu entrei em 2007, me formei, acho que em 2012, se eu não me engano. A minha especialização foi com foco em finanças e negócios, eu fiz bastante matéria no Copiados, depois a gente vai falar depois, e hoje eu faço parte do Globoplay e trabalho como líder do conhecimento do assinante. Então, quem é esse usuário, o que ele consome, onde ele consome, a gente tem que estudar ele de frente pra trás pra poder ser mais assertivo na nossa comunicação com ele. Obrigado, Daniele. Eu vou chamar agora a Penélope, formado de 2012, também dá uma palavra inicial aí pra todo mundo. Bem-vindo, Penélope. Obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Oi. Obrigada por me convidar, achei demais essa semana da matemática aplicada online. Pelo fato de ser online, eu tô podendo participar, né, porque eu tô morando na Noruega. Eu fui da mesma turma do início, pelo menos, da Daniele. Então, eu entrei em 2007 na matemática aplicada e eu fiz intercâmbio na Enstar, em Paris, duplo diploma, né? Então, eu fiz os dois últimos anos lá. Formei em 2012, como o Cabral falou. E depois eu fui, eu emendei direto com o doutorado em Paris. Tanto na aplicada quanto na Enstar, eu já tava com uma ênfase maior em computação e, mais especificamente, na área de pesquisa operacional. E fiz o doutorado nessa área, então. E, quando eu terminei o doutorado, eu, depois eu, talvez eu explique direito como foi essa história, mas eu achei um emprego na Noruega, numa empresa que era, assim, de consultoria, mas eu acabei nunca trabalhando como consultoria mesmo, porque depois a gente, era uma startup, e focou numa área específica, era uma consultoria de pesquisa operacional e eu acabei me tornando desenvolvedora de software, é um software de otimização para a área de produção de salmão. Então, a nossa companhia, hoje em dia, faz isso especificamente e eu já tô trabalhando nessa área, então, há uns quatro anos, mais ou menos. Bacana, Penélia. Chamo agora o próximo convidado que vai participar com a gente aqui na mesa, que é o Franklin, aí de São Paulo. Ele se formou também em 2015. Frank, a palavra é sua. Obrigado, Cabral. Eu tô em São Paulo, mas eu sou carioca, tá? Meu sotaque pode estar mais fraco. Mas, como o próprio Cabral disse, eu me formei em 2015, eu entrei na matemática aplicada, acho que em 2011, eu vim de transferência externa, eu comecei a fazer matemática na Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu tava na matemática aplicada, eu cheguei a fazer diversas matérias, assim, tanto no Copiade, Música de Economia, até História. Mas eu diria que a minha especialização, talvez, indireta, acabou sendo um pouco em estatística, um pouco em finanças, barra de negócios. Essa foi até a minha especialização oficial no curso. Me formei em 2015, eu entrei no Nubank, quando o Nubank tinha 20 mil clientes. Entrei lá como estagiário e eu tô lá, basicamente, nos últimos cinco anos e pouquinho. Atualmente, eu sou diretor responsável pela área de empréstimos pessoais. Então, pra quem tem um aplicativozinho, se você olhar de área de empréstimos pessoal, é isso aí que eu faço. Então, eu acho que essa é a minha breve introdução, Cabral. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Franklin. E o, por último, pra compor a mesa aqui também, o Guilherme, também formado em 2015. Guilherme, a palavra é sua pra você apresentar inicialmente o pessoal aí. Beleza. Primeiro, dois parabéns pra organização e agradeço por vocês terem me convidado pra estar compartilhando esse momento. Então, meu nome é Guilherme Salles e eu hoje sou cientista de dados na Gerdau, que é uma produtora de aços longos e aços especiais brasileira. E entrei na UFRJ em 2011, no curso de Engenharia da Computação, mas rapidamente decidi abraçar o meu amor pela matemática e todas as suas aplicações e mudei pra matemática aplicada em 2012. Daí, assim como a Penélope, os últimos anos do meu curso eu fiz na França, estudei também na Insta, né? Onde, diria que eu me especializei em engenharia matemática, que tem até a ver também com curso novo da UFRJ. Podemos falar mais disso depois. E, bem, de volta pro Brasil, fiz um mestrado em computação, de novo, na UFRJ, no PESC, da COP. E, terminando o mestrado, decidi encarar esse desafio de conhecer o mercado, de tentar trazer a matemática pro mundo real e cá estou na Gerdau. Legal. Obrigado, Guilherme. Então, vamos começar, então, com o Enio, contar um pouco a trajetória dele agora com mais detalhes, contar como é que foi esse caminho, esse percurso, né? Desde entrar no curso até se formar e entrar no mercado de trabalho. Enio, palavra sua. Vamos lá. Então, acho que o começo ali, o interesse pelo curso deve ter sido parecido com a maioria dos alunos aí. No colégio, eu tinha mais afinidade com a matemática, né? Eu achava que era bom em matemática, coisa que, depois que a gente entra na faculdade, a gente, né, fica um pouco embalançado, se isso é verdade ou não. E, bom, daí eu lembro que eu tinha certeza que eu queria alguma coisa na área de exatas. E, daí, a primeira coisa que vem à mente é engenharia, né? Bom, vou fazer engenharia. E, daí, qual engenharia? Não sei. Porque eu não tinha interesse em uma área específica ainda da engenharia. E, daí, surgiu a ideia de, bom, por que não matemática, né? E, daí, eu lembro que eu fui, eu conversei com um professor meu do segundo grau e eu perguntei para ele, bom, o que você acha do mercado de trabalho para quem faz matemática, né? Ele falou, excelente. Excelente. Naquela época, alguns anos, que isso não era muito claro ainda. Hoje é um pouquinho mais claro. E ele falou, não, o mercado de trabalho para o matemático vai ser excelente daqui a uns anos e você vai poder fazer muita coisa, a teoria que vai ficar aberta. E, bom, eu falei, ah, então é isso. E, daí, coincidiu com o segundo ano ali da matemática aplicada, né? Depois que ele falou que eu decidi por matemática, eu fui pesquisar um pouquinho mais e dei de cara com a página, a famosa página do curso de matemática aplicada. E, aí, teve uma... Até tive que procurar, falei, bom, será que essa frase que eu li naquela época ainda está lá? E, para mim, a surpresa ainda estava. E a frase era a seguinte, o que tem em comum a chuteira do Ronaldinho, filmes de videogame como Guerra nas Estrelas e a Ferrari do Schumacher? Cada um deles foi projetado e construído a partir de modelos matemáticos gerados no computador. Bom, isso para um cara ali de 18 anos que quer fazer, né? Quer trabalhar em alguma coisa muito legal, isso me enche os olhos. Falei, bom, é isso. E, daí, tentei, prestei o vestibular para a matemática aplicada e entrei em 2004. Anótomo de 2004. Sem ainda ter certo de que eu faria computação científica, né? Apesar dessa frase ter me enchido os olhos, eu não tinha certo ainda que eu ia fazer a ênfase em computação científica, né? E, daí, bom, no primeiro período ali a gente já teve uma disciplina de computação científica. Eu acho que hoje essa disciplina não é mais do primeiro período, né? Se eu não me engano, mas na época era. E, daí, ali eu vi que eu gostava muito dessa área, né? Pelos primeiros contatos ali que a gente tem com métodos numéricos e a coisa de implementar esses métodos numéricos no computador e tudo. O primeiro contato ali com as linguagens de programação. Eu vi que eu gostava disso. E, daí, bom, o passo seguinte foi, provavelmente, no final do segundo período, eu acho, eu quis um pouquinho mais do que só as matérias ali que a gente estava fazendo e fui procurar o Felipe perguntando para ele sobre a possibilidade de fazer uma iniciação científica, né? Que era uma coisa que a gente, em algum momento, teria que fazer, né? E, daí, ele falou, olha, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, mas eu gostei de computação científica. E, daí, ele falou, olha, a Munique, tem a professora Munique que está disponível para orientar os alunos e essa é a área dela. Eu falei, ok, então vamos conversar com ela. E, até o momento, eu não conhecia a Munique, né? E, aí, a gente conversou e decidiu. Eu falei, bom, então vamos fazer uma iniciação científica em métodos numéricos para a solução, foi o primeiro tema ali, em geral, uma introdução ali aos métodos numéricos para a solução de Edeose e ADP, de diferenças finitas e métodos espectrais e tudo. E, dali, eu fui cada vez mais vendo que era isso que eu queria mesmo e, bom, foram se passando ali os períodos e, em 2006, durante o curso, a gente sempre teve essa, uma necessidade de ver a parte aplicada, né? Que a gente via matemática, 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 mas e a aplicação. Não que isso seja uma crítica ao curso, mas é natural que a parte da aplicação parta mais da gente, né? A gente, no fim das contas, tem que buscar essa, baseado nos nossos interesses, buscar a aplicação que seja condizente com isso. E daí, nessas várias discussões que a gente sempre tinha ali entre nós, ali, alunos mesmo, nós decidimos até em 2006 fazer, tentar organizar a primeira semana matemática aplicada, né? que tinha meio como, que veio meio dessa necessidade, vamos ver o que tem lá fora, né? De aplicação, dessa matemática que a gente está aqui começando a aprender. E daí, em 2006, a gente organizou o evento e foi bem legal, a gente pôde abrir os horizontes tanto nesse processo de organização quanto nas palestras dos convidados e os contatos que a gente fez e foi bem interessante. E daí, bom, eu continuei com a Iniciação Científica também, com a Munique, continuei nessa área de métodos numéricos para EDPs, porque eu gostei bastante e sabia que era isso que eu queria. E daí, e daí já decidido a fazer a ênfase em computação científica, né? E nesse caminho, eu acho que deve continuar sendo assim, mas principalmente para quem faz essa ênfase, é natural que a gente comece a fazer matérias do mestrado durante a graduação, né? Porque são disciplinas em geral que vem bem a calhar para essa formação cálculo avançado, algebra linear computacional, né? E, bom, e daí como eu já estava fazendo as matérias, eu decidi, falei, bom, vou continuar o mestrado aqui na Matemática Aplicada. E foi isso que eu fiz e sobre a orientação do Bruno, do Bruno Costa, né? também na área de métodos numéricos para a solução de ADPs, né? De leis de conservação, né? E daí terminei o mestrado em 2010, talvez? 2009, 2010? E depois eu fui para um doutorado na engenharia química, na verdade, da COP, no laboratório de termofluído dinâmica da engenharia química. Parece um passo muito grande aí, mas, no fim das contas, eu trabalharia lá com métodos numéricos também, no fim das contas, né? Eram métodos numéricos específicos para a solução de equações de balanço populacional, né? E daí, nesse, eu acho que eu passei, eu fiz um ano e meio de disciplinas lá do mestrado, tanto do mestrado quanto do doutorado de engenharia química, que foram excelentes, assim, para suprir alguns gaps de física que eu acabei tendo. Eu fiz disciplina de termodinâmica, fenômenos de transporte, até cinética de reações químicas, e esse tempo foi bem importante para o que eu faço hoje em dia. no fim das contas. Só que eu acabei não terminando, acabei meio que, eu tinha, no começo ali, na época do mestrado, eu tinha em mente que eu ia continuar na área acadêmica, mas aí, nesse meio tempo, eu acabei vendo que, acho que não é muito para mim, a área acadêmica, e eu acabei, durante o doutorado, eu acabei meio que me desligando um pouco desse objetivo, e aí pintou a oportunidade na E3S. E, bom, hoje eu sou desenvolvedor de software na E3S, mas a princípio não era nem para ser uma vaga de desenvolvimento em si, era uma vaga para um posto que a gente tem em determinados projetos, que é um, é uma posição que é específica de um, da pessoa que fica dentro do cliente, dentro do próprio cliente, fazendo meio que um meio campo entre o usuário, ali no cliente final, e o nosso time de desenvolvimento, né? Então, a princípio, eu não seria um desenvolvedor, de fato. Só que, nesse meio tempo, tiveram algumas mudanças ali no caminho, e, bom, eu acabei indo parar no time de desenvolvimento. E, por time de desenvolvimento, lá a gente, na E3S, a gente tem uma divisão aí, basicamente, em duas equipes, que é uma equipe que a gente chama de desenvolvedores científicos, que a gente é basicamente responsável pelo core numérico do software, que são softwares de simulação de processos de diaria. Então, tem toda uma parte de modelagem, modelagem matemática do problema, e depois a modelagem numérica e a implementação. A gente é responsável por toda essa cadeia. E o outro time é mais o time de desenvolvimento da parte de interface gráfica mesmo. Esses são puramente cientistas da computação. E no nosso time de desenvolvimento científico somos ali a maioria engenheiros, é composta de engenheiros. Tem eu de matemática, matemática aplicada, e alguns cientistas da computação também. E daí, bom, daí é isso. eu estou lá já há oito anos, desde o final de 2012, aproximadamente oito anos. E, bom, só pela descrição do cargo que eu dei, dá para ter uma noção do quanto essa trajetória durante a faculdade, o mestrado e até parte do doutorado foi importante para o que eu faço hoje. Bacana, hein? Eu vou passar agora para a Daniela, para ela se prosseguir, depois a gente vai voltar que eu tenho várias perguntas para fazer para todos vocês, tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Janelle, conta um pouquinho ainda da sua história para a gente. Vamos lá. Bem, eu decidi, já que a gente vai fechar a história, eu decidi que eu queria fazer, eu sempre gostei de matemática, desde muito, muito pequenininha, e eu decidi que eu queria fazer matemática, sei lá, eu tinha uns 12 anos. E, por falta de informação, quando você fala que você quer fazer matemática, você pensa o quê? Ser professora, porque é a única coisa que a gente, enquanto mais jovem, consegue enxergar que aquilo ali é o caminho que você tem, né? Então, eu fui sempre, assim como o Japa, eu sempre achei que eu sabia matemática, que era ótimo em matemática, aí, na véspera do vestibular, em 2006, para prestar para 2007, eu estava olhando, e aí, na verdade, eu estava pensando, ah, não sei se eu quero dar aula, tem que existir algo a mais que a matemática pode fazer, além de dar aula. Apesar de eu gostar dessa opção, eu queria tentar ter uma outra opção, né? E aí, eu vi o evento da CEMAP, acabou que eu recebi um folder de uma pessoa que era da engenharia, e acabou que eu conheci o curso através da CEMAP, vi o site, vi tudo, e falei, ah, que era isso que eu quero fazer, acho que, acho que eu me encontrei aqui. E aí, assim, eu fiz, prestei vestibular, entrei para a turma da matemática aplicada em 2007, bem no início, já da minha faculdade, eu acho que, no terceiro período, eu entrei para o COPEAD para fazer iniciação científica, e aí, foram quatro anos de iniciação científica no COPEAD, dentro da área, dentro da parte de marketing, aí eu vou falar um pouquinho disso, porque dá para falar bastante disso, e fiz quatro anos de iniciação científica mais focada na área de internacionalização de empresas, estudar as empresas e como é que, o que leva uma empresa a sair do Brasil e abrir uma filial fora, quais são os países que é mais fácil de você sair ou não. Então, eu sempre, durante a minha faculdade, eu era um pouquinho diferente das outras pessoas, mas, as pessoas ouvem falar sobre o mercado financeiro e como se tem oportunidade, então, mas eu não conseguia me ver dentro do mercado financeiro, eu achava muito legal estudar pessoas através de números, porque, quando a gente olha um pouco, eu, pelo menos, eu pensava assim, durante a faculdade, quando a gente olhava as tomadas de decisões das grandes empresas, sempre tinha um cara, normalmente um homem mesmo, por trás daquilo ali que tomava uma decisão baseada na opinião dele, eu sempre achei isso um absurdo, uma vez que a gente pode coletar uma série de informações e tomar uma decisão baseada em números. E aí, eu decidi que eu queria estudar marketing de uma determinada forma para estudar o comportamento do consumidor para melhorar, para tomar melhores decisões de negócio. E aí, foi por isso que eu acabei indo para o COPEAD para fazer a iniciação científica dentro da área de marketing, então, eu tive contato, a maioria dos professores, eles lidavam mais com o marketing mais qualitativo, tinha só o professor Otávio, que era, ele era estatístico, então, ele tentava trazer uma pegada um pouco mais estatística para as análises e, por ser um núcleo muito de pesquisa, nossa, eu fazia muita pesquisa e isso, isso para mim, também foi muito importante para toda a base de estudos de dados que eu tenho hoje, eu sou muito grata à iniciação por quase tudo que eu aprendi, até porque foram quatro anos de iniciação, então, foi extremamente gratificante. A faculdade, a faculdade, para mim, não foi um processo muito simples, até porque matemática aplicada não é simples, não é um curso muito tranquilo e foi ótimo porque a gente tem a oportunidade de fazer muita matéria diferente, né? Então, você pode experimentar muito. São 16, acho que ainda são 16 matérias obrigatórias e você meio que você tem aquilo ali para cumprir e o resto você vira. Cataí, o FRJ é enorme, tem lugares incríveis que você pode estudar o que você quiser. Então, eu aproveitei muito essa oportunidade e fiz matéria na produção, na economia, na química e isso, para mim, foi muito importante para formar quem eu sou hoje, né? com uma visão um pouco mais completa. Tem toda a parte absurda de estatística do curso que é muito boa, né? A parte matemática raiz que é muito boa e também você consegue agregar as matérias do COPEAD que são ótimos, até porque em qualquer lugar que você chega você fala ah, eu fiz tantas cadeiras no COPEAD inclusive essas e essas eu fiz dentro do mestrado. Isso é uma oportunidade única que a gente tem, né? Essa abertura toda. então eu tive muita oportunidade de puxar matérias dos outros lugares para compor a profissional que eu sou hoje, né? Uma dica que eu dou já de bate-pronto para quem está chegando é peguem mais matérias na computação. Durante a minha faculdade eu fazia as cadeiras de computação e falava ah, gente, para que isso na minha vida? Para usar isso para quê? Aí foi só me formar para a ficha cair e hoje a gente programa o dia inteiro, né? Eu sou cientista de dados então eu também lido bastante com programação e tudo então já fica logo a dica para quem está chegando enfim saindo da faculdade acabou que eu fui para onde? No mercado financeiro por quê? Porque era era onde a gente tinha uma entrada mais fácil e até eu fui trabalhar na ativa numa corretora junto com outras pessoas aplicadas também passaram por lá né? O Bruno Obata o Thiago o Samambaia também passou por lá por um período o Michel também da aplicada também trabalhou comigo lá então era um lugar em que a gente tinha uma porta muito aberta só que eu não fui para lá para trabalhar com finanças eu fui para lá para trabalhar com BI porque eu tinha toda a minha bagagem de marketing e estatística e eu fui para lá para trabalhar dentro do setor de marketing então isso foi em 2012 foi 2012 então era estava surgindo ainda o boom das redes sociais as empresas estavam vendo as redes sociais como um como um canal de comunicação e alguém tinha que analisar aquilo ali então por um tempo eu fiquei fazendo essas análises de rede social navegação em site né? Onde o usuário clica como ele consome como ele navega dentro daquela informação e também e um pouco depois eu fui meio que criar a área de BI né? Dentro da corretora porque é uma segurança bancária você tem uma série de dados ali muito bem estruturados porque tem que seguir uma regra e aí a gente brincava com aquelas informações então ali que eu comecei a trabalhar dados de forma bem mais real né? sei lá a gente chegava fazia algumas análises chegava à conclusão que o usuário que comprava a Petrobras ele tinha uma tendência muito forte a comprar vale também porque eram ações que tinham um perfil de consumo similar né? dos usuários que compravam então a gente a gente estruturou toda tentamos estruturar né? toda essa essa trajetória ali dentro da corretora a trajetória do do comprador e também para facilitar a parte de comunicação eu também eu atuava junto dentro da área inteira né? então a gente tinha uma comunicação eu tinha uma relação muito forte com o time de comunicação atendimento ao usuário e aí eu criava dashboards em Excel ou eu tinha um desenvolvedor comigo e aí esse desenvolvedor também às vezes fazia negócio mais tipo um sisteminha meio que para o usuário quando entrasse ali conseguisse a informação rápido sobre o usuário que estava ligando ou mandando uma mensagem enfim depois da ativa eu fui para Oi fui trabalhar na Oi na Oi eu fiquei menos tempo eu fiquei só um ano e lá o foco era mais ou menos estudar o churn o que é o churn é a quantidade só explicando o conceito a quantidade dos usuários que cancelam o terminal do serviço saem do serviço versus o tamanho da sua base então lá eu era responsável por minimizar o churn do fixo do Velux então analisar criar modelo fazer propostas para que os usuários cancelem menos entender onde é que está o gargalo os usuários estão cancelando por quê? Ah, porque a gente notou que esses usuários tiveram problema técnico eles são de uma região do XPTO então era muito o foco era muito esse depois a gente acaba mudando bastante né aí depois eu fui trabalhar numa mini startup que não é tão minimais de rastreamento de veículo e ali o trabalho como era uma empresa menor meio que você acaba e aí ali já era uma área de BI provavelmente dita e ali basicamente a gente estudava rastreamento de veículo de todas as formas e também a minha empresa de IoT então a gente tinha alguns dispositivos que transmitiam informação e aí a gente tinha que monitorar em tempo real fazer modelo prevendo sei lá a gente rastreava a gente monitorava as geladeiras do Pão de Açúcar e aí tinha aquela geladeira lá com sorvete caríssimo que a temperatura não podia baixar para tal temperatura porque senão o sorvete estagava e aí a gente tinha que ficar monitorando e prever quando aquilo ali ia dar problema foram dois foram três anos eu acho na PV e na Fink e aí eu entrei já vai fazer quase dois anos no Globoplay é onde eu estou hoje eu fico alocada dentro da área de marketing eu faço trabalho de ciência de dados lá e basicamente a gente estuda o consumo a trajetória do assinante desde o momento em que ele resolve pegar um trial que ele experimente grátis sete dias você fez isso você está na minha análise até o momento em que você resolve cancelar você falar não quero mais isso aqui e pôr embora então a gente tem a responsabilidade e também isso também é dentro do setor de marketing eu tenho que saber exatamente quem é esse usuário como ele consome onde ele consome com que frequência ele consome eu também estudo churn então aliás churn é uma coisa que a gente olha muito e aí a gente tem que entender também fazer modelo de predição de churn para ver qual é o risco de um determinado usuário cancelar daqui a x tempo ou muitos estudos de clusterização também para entender sei lá se esse usuário é um série maníaco ou se ele é um noveleiro ou se ele tem um outro perfil diferente então a gente acaba estudando esse usuário como um todo e aí hoje eu tenho eu tenho duas pessoas que trabalham junto comigo para a gente tentar alavancar então é um projeto bem legal eu gosto bastante do que eu estou fazendo porque tem muito resultado a gente faz as chamadas na televisão a gente faz chamada em rede social a gente faz muita pesquisa então é bem legal e o curso ele foi muito útil para me trazer a base estatística para suportar tudo isso e eu acho que o principal é o se vira é a capacidade que a gente tem de se reinventar e correr atrás e dar um jeito de resolver aquilo ali porque a gente sobrevive a matemática complicada a gente sobrevive a tudo então é é bem legal assim depois da faculdade eu fiz alguns cursos e assim nada nada se compara a base que a gente recebe na matemática aplicada é um curso muito bom é um curso muito intenso é FRJ né gente FRJ é amorzinho então aí a gente passa para os outros lugares e a gente fala ah se fosse na FRJ seria tão mais legal seria tão mais profundo a gente acaba achando que tudo é muito fácil tudo muito raso não vale a pena então é é um excelente lugar assim eu sou eu sou apaixonada eu gosto bastante assim de tudo eu acho que é isso já falei bastante né eu falo muito bacana Daniela muito obrigado gostei dos elogios aí a gente não combinou não foi na forma natural depois a gente combina né a gente acerta então eu vou chamar agora a Penélope para apresentar um pouco mais aqui contar a trajetória dela Penélope a palavra é sua seja bem vinda obrigada vamos ver acho que eu comecei que nem todo mundo gostando muito de matemática eu sabia eu sabia que eu não queria fazer engenharia porque eu não queria eu sempre falei eu não quero fazer nem engenharia nem como é que fala isso advocação não como é que fala isso gente alguém me ajuda aí por favor esse negócio advogado eu não quero ser advogada direito obrigado e medicina porque isso é o que todo mundo faz eu quero ser diferente aí eu fui fazer no terceiro ano eu fui fazer um preparatório imita simplesmente porque eu não ia precisar estudar história e essas coisas assim eu ia poder focar só nas exatas e aí eu perguntei para um professor de lá ele me deu um conselho eu acho que o que tem muito a ver com você é a matemática aplicada é um curso novo que começou na FRJ ele tinha feito matemática na FRJ e conhecia um pessoal lá e conhecia o Felipe Acker na verdade acho que era isso ele falou ah essa aí tem a sua cara eu falei ah tá bom então é isso eu confiava muito nele assim e acabou que a matemática aplicada foi a coisa para mim assim eu acho que foi uma palestra depois não sei se já era tipo depois que a gente já tinha passado no curso ou se era para conhecer o curso e foram até meus pais comigo tipo assim vergonhinha né porque eu era a única pessoa com os pais lá na palestra da faculdade mas eles ficaram assim super encantados com o Felipe Acker oh que cara genial e com a possibilidade de ir para para a França botaram super píria que eu tinha que ir para a França e assim foi entrei na matemática aplicada nem lembro se foi agora no primeiro semestre mas foi bem cedo assim que a gente teve uma matéria de programação era programação em C na época e eu fiquei completamente sei lá aquilo revirou meu mundo assim porque eu nem sabia que programação existia antes de entrar na faculdade que é uma parada assim eu fico me perguntando gente como é possível né na nossa geração não saber exatamente que esse negócio existe mas mas foi assim descobri a programação lá na matemática aplicada e eu percebi bem cedo assim que eu me identificava eu me identificava muito com as matérias que a gente tinha que era computação científica tudo que tinha mais uma relação com o computador então por causa disso eu acabei pegando várias matérias na computação é matérias assim na verdade que eram bem relacionadas também com com a matemática de maneira geral assim uma parte mais de matemática discreta grafos é teoria dos números umas coisas assim relacionadas com isso é e e e aí eu também participei do oi participei do das das olimpíadas de programação é um negócio assim ah isso também foi genial é essa época da matemática aplicada foi assim difícil esse negócio da gente ter tanta liberdade para escolher o que a gente vai fazer é é uma faca de dois legumes é muito bom maravilhoso porque nossa abre suas portas e por outro lado tem essa dificuldade de o que que eu vou fazer meu Deus do céu aí quando eu quando eu penso assim tipo nas escolhas que eu fiz foi foi tudo assim a maior parte delas foi muito perfeita com relação ao que era realmente minha paixão eu sempre fui seguindo meu coração assim ah eu gosto de matemática eu vou fazer matemática ah eu gosto de computação vamos lá para computação é e aí o negócio da França foi um negócio interessante também é outra coisa vergonhinha mas eu acabei só estudando para fazer a prova da França porque eu tinha um namorado na época que estava estudando para fazer a prova e ele me ajudou e me botou sentada para estudar porque eu nunca fui muito disciplinada acho que disciplina para estudar foi uma coisa que eu aprendi mais quando eu cheguei na França mesmo aí aí beleza bom a gente estudou junto não sei mais o que eu fiz a prova eu fiz a prova na verdade um ano antes do que eles julgavam assim que você podia fazer e e aí eu tive assim os bons resultados e tal naquela prova de objetiva mas eu assim não fui muito bem na entrevista e eles falaram a gente quer que você faça a prova ano que vem de novo aí eu tá bom aí eu fiz a prova então novamente no que foi o terceiro ano da matemática aplicada e nesse momento eu fui foram duas universidades da França que me que me escolheram aceitar foi a Telecom e a Insta e assim a princípio como eu tava tinha bastante interesse em computação a gente poderia pensar a Telecom tem mais a ver com você mas quando eu fui olhar os programas das universidades a Insta era tipo assim muito mais a minha cara porque eles realmente eram muito mais matemáticos a Telecom eu achei que era bem mais voltada pra sei lá era mais como uma engenharia da computação e pra mim realmente o que era interessante era essa combinação dos dois assim da matemática e da computação aí lá na Insta eu descobri que existia um negócio chamado pesquisa operacional que eu acho que é algo que a gente que se estuda no Brasil na universidade é mais o pessoal da engenharia engenharia de produção que pois é aí assim pesquisa operacional pra mim foi ok isso é realmente a matéria que une assim as minhas paixões que tinha bastante parte de programação eu gostava um pouco assim eu sou bem mais interessada do lado discreto da matemática do que do lado contínuo então apesar de que você pode fazer pesquisa operacional também com um enfoque mais contínuo mas pra mim é mais a parte discreta que me interessa aí eu fiz o mestrado assim ainda já era o duplo diploma com a Estar na França e lá no que seria o meu segundo ano lá o terceiro ano do estudo lá eles têm a possibilidade de fazer ainda um outro duplo diploma então eu fiz também um mestrado por cima do que já era um mestrado que era com enfoque em pesquisa operacional então no final das contas quando eu terminei a Estar eu estava com três diplomas que era o diploma da matemática aplicada a Estar e esse mestrado aí no eu tenho o trabalho de conclusão do mestrado eu fui fazer um estágio na IBM um estágio de pesquisa que trabalhando com o problema de transportes a otimização de tipo um circuito de transporte e que levando em consideração as condições do tráfego tráfego ou tráfego 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 ou tráfego tráfego e aí em seguida desse mestrado eu tive a oportunidade de continuar no mesmo projeto de pesquisa com o doutorado e era bem legal assim era um doutorado que eles chamam de doutorado industrial então eu estava eu estava exatamente matemática aplicada assim eu estava numa empresa estudando matemática e tentando desenvolver um programa que ia ser utilizado por uma cidade da França Lyon para melhorar as condições de tráfego e é é é isso aí passei três anos lá na IDM terminei o doutorado e e aí mais uma vez por causa de um homem eu resolvi mudar para Noruega eu conheci meu namorado né na no final do meu doutorado e falei bom ok ele morava na Noruega deixa eu procurar um trabalho aqui na cidade dele aí minha busca de trabalho foi pesquisa não pesquisei no google empresas de tecnologia na cidade era Bergen Bergen na Noruega aí eu acabei encontrando assim um site que tinha vários nomes de startup e eu vi um nome que era Optimering eu falei Optimering eles devem fazer otimização aí fui cliquei lá na Optimering não sei mais o que eu olhei o site falei parecia bem legal tem a minha cara fora isso eu não achei quase nada que tivesse alguma coisa a ver comigo lá em Bergen e aí eu bom resolvi mandar um e-mail para eles mandei um e-mail para o Optimering eu estou contando só porque eu acho essa história muito legal eles não estavam contratando mas eles tinham planejado botar uma uma posição na semana seguinte então tipo assim o timing foi muito perfeito e era uma startup assim pequena sei lá eles eram cinco quando eu entrei aí eu comecei a trabalhar bom entrevista não sei mais o que e tal eles gostaram do fato de eu ter doutorado também de toda né toda a educação e comecei a trabalhar lá e aí como eu falei no início era parecia que era uma empresa de consultoria mas a gente acabou pelo menos o pessoal que estava em Bergen que era em Bergen e em Oswald acabou focando muito nessa área de escrever um software para a área de otimização e produção de salmão nós éramos três trabalhando nesse projeto e eventualmente a gente recebeu investimento e tal e separou completamente a empresa do pessoal que estava em Oslo e começou e agora recentemente nesse último ano a gente se tornou dez pessoas então é uma super conquista para a minha startup passar de três para dez e aí basicamente o que eu faço lá eu sou assim responsável pelos modelos matemáticos mas a verdade é que assim quando a gente era três era escrever o modelo matemático do processo inteiro escrever o software inteiro e fazer tudo tudo mais que tem que ser feito em uma empresa hoje em dia está bem mais legal porque eu posso focar um pouco mais na parte que é mais interessante para mim e ter várias pessoas que sabem fazer as outras coisas também em volta acho que é isso legal Penelo muito obrigado a gente tem várias perguntas aí que a gente vai abrir daqui a pouco mas vamos continuar aqui com essa rodada inicial e Franckmin prazer te receber aqui fala pra sua Cabral muito obrigado eu vou tentar ser conciso aqui pra gente também ter o tempo das perguntas eu coloquei até um pouco um vídeo lá que eu acho que alguns de vocês viram então vou talvez tentar explorar alguns aspectos mais específicos de como eu acho que a matemática aplicada me ajudou e alguns paralelos entre a minha carreira atual e a questão da matemática aplicada então como eu falei anteriormente eu fiz fiquei mais na parte de estatística finanças fiz algumas matérias no COPEAD e quando eu comecei a procurar emprego eu diria que uma grande surpresa que eu tive é que mercado financeiro é muito mais amplo do que as vezes as pessoas imaginam então geralmente quando você está usando matemática aplicada você acha que mercado financeiro é você trabalhar na bolsa trabalhar na corretora no banco mas eu trabalho no banco de varejo e é difícil você falar que isso não é mercado financeiro também então acabei entrando no Nubank comecei como analista de crédito aqui e eu diria que assim eu surpreendentemente eu tive que usar muito mais estatística do que eu achava que eu iria usar necessariamente fora da faculdade então acho que pegando um pouco o bom do que a Dani falou em relação a computação eu diria que computação e estatísticas são ferramentas extremamente úteis e excelentes que existem uma chance absurda de você usar na vida profissional de vocês se vocês fizerem qualquer coisa minimamente técnica relacionada à profissão relacionada à matemática então isso foi isso foi muito importante para mim no começo muita coisa de programação também inclusive eu me arrependi eu comecei a gostar de programação depois que eu entrei no Nubank é uma empresa muito focada em engenharia de software era algo que eu acabei fazendo quase nenhuma matéria na verdade só as obrigatórias quando estava na faculdade então acho que no meu primeiro choque diria que foi essa utilidade tanto da computação quanto da da estatística que foi algo que eu não tinha não esperava tão grande e acho que o segundo grande choque que eu diria é que realmente a matemática aplicada ela te ensina muito a aprimorar os conhecimentos analíticos isso definitivamente foi super importante na minha carreira mas em última instância você está lidando com pessoas e você precisa conseguir trabalhar bem em grupo você precisa saber se fazer apresentações perceber se comunicar bem etc então eu diria que talvez nos meus primeiros um ou dois anos aqui quando eu era quem chama de um colaborador individual acho que essa parte de estatística e programação sempre foram muito relevantes eu lembro quando eu entrei no Nubank eu já cheguei a trabalhar em projetos junto com o CTO acho que hoje é algo impossível de acontecer acho que não é totalmente impossível e depois da minha carreira mais ou menos em 2017 eu comecei a mudar mais como cargo de gestão então comecei a ter uma equipe liderar uma equipe trabalhar com designers product managers que são gestores de produtos engenheiro de software e eu acho que aí um outro lado que sempre foi uma predileção minha digamos assim que é também se aprofundar nessas áreas humanas que a matemática te dá essa oportunidade eu acho que não foi muito tocado aqui mas eu vejo que é muito importante na minha situação atual que é em essência você estar lidando com os seres humanos então se você você entenderia como os seres humanos pensam matéria de história empreendedorismo administração pura digamos assim que é essa área mais soft também cara extremamente importante e assim eu já fiz já coloquei código em produção no Nubank já fiz modelo de prisão de risco e hoje eu brinco que eu só reviso fabricação de powerpoint algumas vezes eu até olho o código mas assim esse bonde já foi então eu diria que assim uma coisa que a matemática aplicada proporciona muito e acho que às vezes a gente esquece porque a gente é muito novo e fala nossa história que matéria inútil o que eu estou fazendo isso mas assim eu acho que realmente as pessoas mais experiência aqui sabem que em última instância são todos seres humanos se você não consegue lidar com seres humanos e alavancar seres humanos é muito difícil você fazer o impacto que você quer ter então mais ou menos a partir de 2017-18 teve quando começou a área de empréstimo comecei a liderar uma equipe e acho que essa área da matemática essa liberdade que a matemática aplicada me deu de fazer esses cursos não tradicionais para alguém formar matemática foi extremamente útil e eu diria que hoje se eu pudesse voltar no tempo eu acho que eu gostaria de ter feito duas coisas mais eu queria ter talvez aprendido aprofundado mais na teoria acho que eu eu não fiz todas as matérias de estatística que eu gostaria de ter feito mas eu também gostaria de ter me aprofundado mais ter feito mais coisas na faculdade ter feito mais estágio coisas que te aprendam te ajudem a conhecer o mundo porque se você me perguntasse há cinco anos atrás você imaginava que eu estaria aqui eu falaria não, você está louco não faz nenhum sentido e eu acharia que eu estaria talvez ajudando as colheirações treinando o mercado financeiro mas estou aqui emprestando dinheiro para a pessoa física então acho que esses são assim os meus talvez dois conselhos principais para as pessoas e os aprendizados que eu tive durante o curso e depois do curso e acho que depois na área de perguntas eu posso responder algumas perguntas mais específicas mas acho que é isso obrigado Cabral pelo valeu Franklin obrigado isso aí certamente são perguntas que todo mundo faz a gente vai voltar a isso sim agora eu queria chamar o Guilherme para fazer a apresentação dele essa apresentação inicial Guilherme seja bem-vindo a palavra é sua opa obrigado Cabral então vou aproveitar a fala do Franklin Franklin ele foi da minha turma na matemática aplicada nós dois viemos de transferência transferência externa ou interna eu vim da engenharia da computação para matemática aplicada e fizemos matéria juntos e tudo mais e vou focar mais assim em como a minha experiência na UFRJ na matemática aplicada na França foi relevante para o que eu vejo hoje no mercado de trabalho eu acho que isso é o ponto que eu mais acho o pessoal que está ouvindo que vai ser útil e que eu acho que é muito legal de falar acho que o que une todo mundo que entra na matemática aplicada e que termina o curso que gosta do curso é a paixão por aprender a curiosidade e que o curso o curso estimula eu não sei se todo mundo sabe mas a matemática aplicada tem um ciclo básico de matérias relacionadas a matemática como se fosse um ciclo básico da engenharia um pouco e depois ele abre o leque fala assim te vira vai para o mundo descobre o que você gosta de fazer seja estudar mais física biologia finanças descubra em que você quer aplicar essa base matemática que você aprendeu até mesmo na própria matemática tem muita gente que fala eu gosto de matemática e vou ficar nisso então ele abre esse leque para você e permite que você se desenvolva na direção que você acha mais legal e por que eu acho que isso tem muito a ver muito legal para o mercado de trabalho hoje uma das grandes assim na minha visão e na minha experiência a competência técnica ela é a base que diz assim o que você consegue fazer e te dar ferramentas para você construir coisas seja construir uma solução de software construir um modelo uma análise de dados mas assim eu diria que o diferencial beleza você tem a base técnica o diferencial é o que tem além disso o Franklin mencionou isso capacidade de você fazer isso funcionar com pessoas você trabalha em uma empresa você não trabalha sozinho você tem que se comunicar com um gestor com um especialista técnico de outra área um especialista de negócio talvez e é fundamental você ser capaz de entender um pouco de vários mundos diferentes para o seu conhecimento poder ser aplicado na prática por que eu acho que a matemática aplicada tem a ver com isso contar uma história quando a gente estava na graduação eu e o Franklin tínhamos perfis completamente diferentes dentro do curso o Franklin era um cara que gostava de economia gostava de finanças fazer matéria no copiade queria pensava em trabalhar com isso coisas aplicadas e gostava também da matemática mas não era o foco dele não era o que ele mais gostava de fazer naquele momento enquanto eu estava muito assim computação matemática física acho que naquela época eu nem imaginava em trabalhar no mercado acho que eu ia fazer doutorado mesmo seguir carreira de pesquisa e e você vê a gente tinha perfis diferentes acabou que hoje o Franklin fala assim pô queria saber mais teoria e hoje eu estou assim muito quero aprender sobre negócios para colocar as coisas para funcionar estou aprendendo a me comunicar melhor a argumentar melhor negociar melhor dentro do contexto da empresa e então olha que legal a matemática aplicada coloca todas as pessoas juntas e a gente tem oportunidade de aprender desde cedo a conviver com pontos de vista diferentes aprender com as pessoas e que isso a gente não percebe como isso é importante quando está na graduação porque a gente está focado em passar nas matérias de cálculo mas isso sim é fundamental depois quando a gente quer trabalhar e ser bem sucedido fora da academia deixa eu ver o que mais tem para falar poderia falar um pouco fiz estágio na França hoje trabalhando na Gerdau pode falar um pouquinho está legal deixa para as perguntas o pessoal perguntar não mas conta um pouquinho o que você faz na Gerdau fala um pouquinho eu sou cientista de dados é interessante que eu entrei na Gerdau num momento muito peculiar muito legal a Gerdau é uma empresa muito diferente de uma startup a Gerdau é uma empresa que completou 119 anos esse ano empresa que produz aço produtos de aço e claro que uma empresa não se sustenta durante tanto tempo se ela não não se renovar não se transformar e entrei num momento de grande transformação da Gerdau a gente fala muito em transformação digital então a busca de usar os dados para tomar melhores decisões usar modelos usar essas técnicas novas é muito legal ver como é uma empresa que está apreciando isso apreciando conhecimento matemático querendo colocar isso em prática de várias formas possíveis isso foi uma coisa legal também de ver como o mercado é maior do que a gente vê na faculdade dou até esse conselho para quem está na graduação e tal conhecer o que as empresas fazem buscar ir lá dentro trazer gente de empresa para dentro da faculdade para falar o que eles fazem porque assim são mundos diferentes e coisas muito legais planejamento de produção logística auditoria são mundos que hoje estão se abrindo cada vez mais ao conhecimento matemático estão valorizando cada vez mais isso e e assim avenidas abertas para a gente explorar e muito divertido legal Guilherme obrigado eu vou abrir a sessão de perguntas aqui eu já tenho chegaram várias perguntas a primeira que é muito recorrente eu mesmo já tinha separado aqui em parte mas fizeram vou fazer o jeito que está aqui que em muitas profissões da atualidade é vantajoso ter um conhecimento sobre negócios saber se comunicar bem já foi falado até por vários de vocês o que vocês poderiam dizer para um aluno da faculdade hoje em dia para melhorar esses skills que a gente chama de soft skills de forma geral quem gostaria de falar um pouco posso começar respondendo já que eu já estava falando depois o pessoal acrescenta outras coisas uma coisa que eu vejo hoje que fez muita diferença na faculdade e assim e a gente já faz sabe é você pegar por exemplo pegar uma na faculdade de matemática a gente aprende a pensar a gente aprende a pensar com o matemático existem vários jeitos de pensar diferentes o jeito de pensar do físico do engenheiro a gente aprende um particular muito bem do matemático que é de você seguir um argumento lógico passo a passo e o que isso tem a ver com comunicação tem a ver que você se acostuma a justamente a pensar dessa maneira pensar de maneira lógica estruturada e quando você escreve uma prova matemática ou quando você explica isso para uma audiência você aprende a se comunicar de maneira clara e objetiva quando você faz um relatório de iniciação científica uma dissertação bem escrita e o seu orientador fala cara não reescreve isso que está ruim sabe é isso te dá a oportunidade de você aprender a escrever bem escrever de maneira clara e pensar de maneira clara e com isso é um dos meios uma das habilidades importantes na comunicação pensar e se comunicar de maneira clara e objetiva legal quem mais gostaria de falar um pouco sobre isso o que que recomendar e o que que fez ou deixou de fazer que foi interessante eu acho que acho que isso é uma coisa muito pertinente sabe porque a gente é muito exato né a faculdade faz com que a gente seja muito exato e o mercado às vezes não está preparado para a gente ser tão ser tão direto né e eu tenho eu tenho uma vantagem porque eu não sou uma pessoa muito tímida eu falo muito então isso me facilitou muito mas se tem o feedback que eu recebi dos entrevistadores que eu fiz é da dificuldade que tem para contratar pessoas com o nosso perfil mais exato porque às vezes as pessoas são muito tímidas e são muito fechadas aí vai para a entrevista não consegue falar não consegue se expressar então é extremamente importante sabe porque por mais que eu adore os números às vezes infelizmente a gente lida com pessoas as pessoas elas estão ao nosso redor então a gente acaba tendo que lidar com elas também outra coisa que eu falo que é uma coisa que eu falo muito no meu trabalho já fiz até alguns eventos em que eu comentei é tentar sair um pouco do técniquês né às vezes a gente a gente fala uma linguagem que só a gente vai entender e aí a pessoa de repente que está nos entrevistando está nos contratando cara ela não quer saber o modelo que você usou a regra que você usou ela quer saber se funciona se não funciona qual o percentual de chance que aquilo ali vai acertar e quanto ela vai ganhar com aquilo essa é a melhor parte quanto ela vai economizar com aquilo ali então a gente às vezes um conselho que eu dou é mais isso é tentar ser menos técnico às vezes é bom ser técnico meio que para dar uma situada nas pessoas para dizer o que ele está falando mas linha de regra é muito importante assim a gente conseguir falar a linguagem que as pessoas conseguem entender até porque o diretor se você quiser fazer uma apresentação para um diretor não adianta você ser técnico o cara tem cinco minutos para te ouvir você tem que saber ser conciso e falar a linguagem dele senão esquece já perdeu o cara ali quando você começar a falar a primeira palavra que ele não entenda bacana então e ligado a isso também o pessoal está perguntando aqui sobre como é que sentiu essa transição da universidade do mercado de trabalho mas enfim essa questão dos skills aí que fizeram falta e como poderiam ser surpresos deixa eu pegar esse bonde rápido aqui eu diria que assim minha recomendação bem prática é faça trabalho em grupo pode ser uma coisa eu lembro que a gente está na escola e sempre odeia isso mas eu acho que isso toca alguns pontos muitas matérias que me forçaram a fazer isso foram muitas matérias de copiagem realmente escola de negócio é muita coisa em case as matérias de copiagem realmente não são as padrões mas se você faz um somebody love às vezes você consegue então faz muito em case você tem que ler o case tem que discutir tem que argumentar tem que juntar com uma equipezinha tem que conversar os coleguinhas que você quer fazer faz sentido e tem que apresentar então tem desde matérias assim tem copiagem mas acho que tem outros lugares também devem ter na instituição devem ter na administração então acho que isso e cara até assim empresas empresas júnior até tipo por exemplo organizar isso que a gente está tendo agora assim por sinal está muito bem organizado parabéns pessoal mas eu diria que cara o pessoal da comissão com certeza teve vários debates teve que falar com a gente deu problema o planinho não mandou um vídeo aí tem que fazer vaquinha porque senão não consegue pagar o zoom para todo mundo escutar tipo assim o meu conselho é tipo coloque-se em posições de desconforto em que você não consegue mandar nas pessoas você precisa convencê-las e existem diversas formas de você fazer isso ou em matérias ou extracurriculares mas eu diria que aprender fazendo é a melhor forma do que você pegar alguma matéria específica do que você tipo fazer alguma receita de bolo específica acho que é isso Cabral bacana mais alguém quer falar aí senão vou abrir mais uma pergunta que é que é o seguinte uma questão que acontece aqui até do Ricardo Turano eu vou refazer um pouco diferente do que ele fez mas é a mesma coisa que é a questão das dificuldades que a gente encontra isso é comum toda caminhada a gente encontra dificuldades obstáculos muito grandes então bate aquela hora durante o curso você fala cara isso não é pra mim não é possível eu encrenca naquela lista aquele negócio eu não dou pra isso daquela crise existencial acho que todo mundo já deve ter passado aqui de alguma forma como é que é isso como é que supera como é que foi pra vocês acho que é uma pergunta muito importante muito boa pra ajudar as pessoas principalmente como supera de preferência não como não supera mas dá uma mensagem aí bacana como é que foi isso quem gostaria de falar aí se ninguém quiser falar acho que eu tenho algo legal a dizer eu sempre gostei das matérias que eu fiz na aplicada ou na França nem sempre fui bem sempre me cobrei muito e várias vezes achei que poderia ter ido melhor achei que vacilei como muitos alunos me senti mal por causa disso a gente sente muito isso no meio acadêmico e na matemática em particular porque a matemática ela é muito dura fica muito claro às vezes quando você não entende alguma coisa pra mim o que que funciona o que eu vejo relaciono até com uma qualidade que o pessoal fala no mercado de trabalho é uma palavra da moda hoje que é o mindset de crescimento o que que é isso parece besta mas é ter uma atitude positiva sabe você enxergar qual é o crescimento que você está tendo com aquilo de repente você pô bombou no cálculo 3 beleza mas de repente você tenta enxergar o que que fez você você não ir tão bem naquela matéria eu não fui tão bem quanto eu gostaria em cálculo 3 uma matéria que eu adoro eu estudo até hoje porque tem coisas que eu não entendo e que eu quero entender tem o livro do Felipe Acker na minha casa levei o livro pra França estudava de vez em quando uma das coisas que me atrapalhou foi eu não dormir direito eu ia dormir às três horas da manhã sentia sono na aula se sente sono você não aprende assim é coisa besta sabe não é porque você é ruim você tem um hábito que te prejudica entre vários outros hoje eu acho que um hábito que talvez prejudique muito o aprendizado o uso do celular de você estar não focar na sua atividade então pensar no que que você pode fazer pra tornar aquela situação melhor né o que que você pode melhorar objetivamente e também aprender a lidar com aquilo às vezes o crescimento não é tão rápido às vezes a evolução é você acertar uma questão a mais não vai tirar 10 ia tirar 2 você tirou 5 é uma evolução valorizar o progresso sempre assim bacana mais alguém quer acrescentar alguma coisa aí nesse ponto contar uma história bacana acho que eu posso falar um pouquinho até porque a minha trajetória na faculdade foi de suor e lágrimas é pra mim pra mim eu brinco muito com isso falando que acho que um dos dias que eu fiquei mais feliz foi o dia que eu descobri que tinha passado em cálculo 3 com o Felipe que foi minha última matéria da faculdade eu brinco falando que acho que foi mais foi o dia mais feliz do dia do meu casamento sabe porque pra mim aquilo ali foi bem especial é e assim cara a faculdade ela ela às vezes a gente acha que bem pelo menos eu passei por isso né às vezes eu achava que aquilo ali não era pra mim que eu era que eu não devia estar ali porque é eu olhava pro lado eu via as pessoas às vezes indo muito melhor do que eu seguindo o caminho delas e por ser uma faculdade muito aberta e você pode trabalhar com muita coisa às vezes você quer trabalhar com uma coisa que ninguém você não consegue olhar pra ninguém e falar eu vou seguir o espaço daquela pessoa ali porque aquela pessoa ali ela ela tá fazendo mais ou menos o que eu quero então pra mim às vezes isso isso foi um problema né mas assim tudo passa a gente a gente enxuga as lágrimas volta a estudar se concentra e tenta fazer outras coisas também que vai dar mais motivação né então assim intercalar as coisas que pesam e as coisas mais leves também acho que faz parte e olhar pro mercado de trabalho ver o que você tem vontade de fazer procurar estágio procurar iniciação científica bater papo com pessoas das empresas pra você saber mais ou menos se tem mercado porque você quer e provavelmente tem você tem que achar esse mercado né e eu acho que faz os ruins assim acho que acho que todo mundo passou por algum momento que você falou putz será que isso é pra mim mesmo mas assim passa respira e segue vai dar certo vai dar certo mas tem que tem que passar por esse momento mesmo bacana mais alguém quer falar um pouquinho eu acho que vai ser bem parecido com o que a Dani falou mas eu concordo muito assim eu acho que cara a matemática tem esse potencial assim são poucos alunos né acho que ainda devem ser na minha época eram só 20 assim e às vezes você não vai encontrar gente ali também com quem você vai se tornar amigo eu acho que isso foi um problema pra mim na verdade eu tipo me sentia meio isolada vindo de Niterói também eu não passava às vezes muito tempo lá na faculdade não sei mas eu pensei em desistir algumas vezes assim eu tinha mais amigos na computação e na física do que na própria matemática aplicada aí eu sei lá falei pra minha mãe acho que eu vou tentar mudar pra computação ou sei lá pra física não sei mais o que ela falava não termina primeiro a matemática aplicada primeiro de tudo a matemática aplicada dá essa possibilidade da gente poder fazer coisas em outros lugares e explorar outras coisas assim acho que também é questão de não saber muito bem o que eu ia fazer com aquilo depois acho que parece um pouco que sei lá se você está na computação ou você está na física ou você está na engenharia A, B ou C tem meio que um plano assim a matemática aplicada pode ser aplicada sei lá qualquer coisa era muito aberto assim eu estava meio perdida mas assim eu acho que esse conselho de persistir eu hoje em dia nossa eu penso cara matemática aplicada é o futuro assim tipo a maior parte das indústrias estão indo pra automação o mundo está indo pra automação automação vai ok vai passar o poder mais pras máquinas e alguém precisa fazer a tradução do mundo real pras máquinas e eu acho que tipo a posição da matemática aplicada dos matemáticos aplicados é extremamente poderosa nessa área assim então eu duvido que alguém da matemática aplicada não tenha emprego no futuro assim é é isso assim acho que perseverança e pensar nossa tipo vai dar certo assim isso aqui está muito aberto agora mas é meio que uma só um obstáculo a passar bacana mudando um pouco alguém quer falar mais alguma coisa senão eu vou mudar o direcionamento um pouco aproveitando uma pergunta aqui da Maria Fernanda sobre questão de linguagem eu vou juntar com duas perguntas de linguagem uma questão de linguagem de programação usada no mercado perguntando assim que tipo de linguagem vocês acham que valeria a pena o aluno investir aprender mais e segunda questão da língua o inglês já é considerado hoje em dia quase como obrigação mas se por acaso alguma terceira língua além do inglês seria interessante o aluno aprender essas são as duas perguntas de linguagem digamos assim eu deixo aí para vocês passar um pouco para a gente quem gostaria bom nesse ponto eu posso começar aqui para aprendizado dentro da universidade eu diria que Python pela facilidade de começar de fato meter a mão na massa no Python você instala o Python ali você já tem um ambiente pronto para desenvolvimento ele é rápido de prototipar qualquer coisa e você vê o resultado pode ver o resultado muito rápido e no mercado pelo menos na nossa área para o desenvolvimento do core numérico dos softwares a gente não usa Python porque o Python ainda tem um probleminha de ter alguns gargalos de performance e a gente usa C++ em geral tem alguns softwares comerciais que usam Fortran ainda também por esse motivo ou por legado também mas para começar eu diria Python é muito mais user friendly tem muito material disponível na internet cursos gratuitos da Compal bom de graça uma gama muito grande de bibliotecas prontas tanto para a área de computação científica quanto para tratamento de dados você tem Pandas você tem Scikit-learn você tem para qualquer coisa que você quiser fazer tem um grupo forte desenvolvendo em Python então você tem onde consultar eu diria eu diria que sendo bem pragmático é isso durante a tua formação a primeira escolha é Python eu concordo a gente usa Python na verdade a gente não precisa de tanta velocidade para algumas coisas a gente tem em C++ conectado com Python definitivamente acho que é uma das linguagens mais usadas mas eu acho que mais importante do que a linguagem porque foi o meu caso a gente começou aprendendo C depois eventualmente aprendi C++ depois Java depois Python a verdade é que depois que você aprende a sua primeira linguagem e principalmente acho que o mais importante é ser orientado a objeto e entender os conceitos por trás da orientação a objeto eu acho que a segunda e a terceira vai sempre bem rápido mas então eu acho que o conselho do Enio é muito bom começar com Python é excelente e com relação a outra linguagem a linguagem é inglês essencial até mesmo se você for estar escrevendo um código eu não sei como é que se vocês aí por exemplo estão trabalhando no Brasil se você escreveu o código bom todas as palavras-chave são em inglês e eu não sei se vocês vão fazer comentário em português ou em inglês mas eu acho que ter um inglês é bom é essencial não sei se alguma outra língua além de inglês meus dois centavos rápidos aqui é tipo inglês é o que você precisa todo o resto ou por um caso bizarramente específico ou é por prazer às vezes tem alguma situação bizarramente específica que tem meu cunhado trabalha na LG trabalhando na Samsung e se você souber coreano vai melhorar o seu crescimento na empresa mas assim é muita exceção você vai saber se isso estiver acontecendo e acho que de programação só complementando o pessoal eu diria que a área pelo menos no Nubank a área de data Python com certeza e em menor escala você tem em menor escala você tem escala que é usado muita vez para colocar coisa em produção e R também em relação a programação eu não tenho nenhuma ideia o Nubank é muito bizarro ele usa closure ninguém usa closure é uma linguagem funcional mas esse é o meu two cents rápido aqui bacana alguém vai falar mais alguma coisa vou fazer mais uma pergunta aqui também que é indo para o outro lado que é a questão dos hard skills não soft skills o Frank até já falou que ele é aprendido mais estatístico o que for o que vocês acham que fez falta em termos de hard skills deveriam ter se aprofundado mais seria interessante ou foi de bom tamanho a pergunta é essa do Gustavo Amaral quais os hard skills vocês consideram que mais abriram porta para vocês vocês acham que a multidisciplinaridade quando em acesso pode mais atrapalhar que ajudar essa pergunta quem gostaria de responder bom eu posso começar então também de novo no meu caso eu tenho bem claro que eu deveria ter focado muito mais em disciplinas de física eu fiz duas durante a graduação física um física dois mas eu deveria ter investido bem mais nisso eu sei que é difícil assim sendo bem realista a gente sabe que não dá para também querer fazer tudo por mais aberto que seja o curso não dá não dá para exigir de um primeiro mortal claro que tem casos excepcionais mas de nós mortais é difícil você falar não você tem que fazer matéria da computação você tem que fazer matéria de física você tem que fazer estatística mas para mim o que fez falta durante a graduação foram matérias principalmente de física e hoje também eu gostaria de ter estudado bem mais coisas de estatística também ter uma base mais sólida de estatística a gente tem ali três cursos dois de probabilidade um de processos estocásticos na grade obrigatória ali mas eu teria feito mais coisas olhando para trás então basicamente é isso legal alguém que mais quer acrescentar alguma coisa eu diria que assim depende muito desculpa você ia falar pode falar não vai lá vai lá depois eu falo gente coisas de conversas online né sempre assim acho que muito breve assim eu já falei eu diria assim depende muito da área que você quer ir tá isso que eu acho que é importante focar querendo ou não acho que todo mundo aqui trabalha com tecnologia maior grande ao grau até no meu caso então assim acho que se você perguntar para todo mundo aqui vocês vão falar estatística essência da computação é acho que é isso que eu vou falar acho que se você perguntar para alguém que está no mercado financeiro true trade na adopção ele vai falar nossa eu queria ter feito mais matérias de finanças de copiagem etc mas eu diria que a minha eu não acho que a multidisciplinariedade é um problema em si eu acho que precisa de método para onde você quer ir então por exemplo eu fiz uma matéria de história acho fantástica e não deixaria de ter feito ela mas se eu tivesse feito três matérias de história eu teria sido louco então acho que você tem que explorar eu acho que explorar é positivo mas em algum momento você tem que decidir se aprofundar em alguma coisa eu acho que o maior erro é você demorar para começar a aprofundar e assim que aí você fala meu Deus eu tenho só três matérias de computação três de administração três de economia e três de matemática pura e você fala meu Deus o que eu faço com isso aqui esse é o meu comentário breve o que eu ia falar era muito parecido então acaba sendo só mais do mesmo mas é isso as matérias as matérias estatísticas que já comentamos aqui que são essenciais até porque dependendo do que você vai trabalhar você vai trabalhar com pessoas que não vão entender o que você está dizendo então para evitar análises não muito corretas as pessoas tirarem aquelas conclusões ali que não eram para ter sido tiradas elas acabam sendo importantes para a gente conseguir falar já disse matérias de computação eu achava que era mó besteira não vou usar isso para nada na minha vida aprendi por fora depois porque era muito importante então para o que eu trabalho acaba que eu tenho acho que um pouco parecido com o Franklin que hoje eu acabo ficando mais mais na parte de analytics e recebendo coisas do que já codando lá a raiz escrevendo já passei dessa fase também acho que já já superei um pouquinho isso então acaba que acaba que na minha visão também é muito isso estatística na veia e programação junto porque elas andam coladinhas deixa eu acrescentar uma coisa também acho que vai muito na linha do que o pessoal já falou mas botar um ponto de vista também falar de uma maneira diferente gostei muito da pergunta e eu acho que pensando assim o que eu gostaria de ter estudado mais tudo gostaria de ter estudado mais matemática mais física mais estatística não dá pra fazer tudo mais economia que eu não estudei na graduação mas não dá pra fazer tudo um erro talvez seja tentar perseguir tudo ao mesmo tempo sem como o Franklin falou em um certo momento você falar não vou mirar nessa direção uma assim aprendi muito com os professores em conversas fora de sala de aula na aplicada em particular uma coisa que o Fábio Ramos me falou uma vez e não esqueço não importa o que você faça não importa muito o que você faça mas faça bem então assim se dá um tempo pra pra explorar as coisas que você gosta até coisas que você não sabe se gosta ou não e depois escolhe uma direção e vai você não sabe qual vai ser o mercado quando você se formar não sabe de repente que coisa que você vai descobrir que você gosta de fazer e você não sabia mas assim então explora escolhe uma direção e se aprofunda e tenta adquirir ferramentas básicas estatística programação isso é básico isso é válido agora isso vai ser válido daqui a 20 30 anos sabe muita coisa que a gente faz hoje em ciência de dados são técnicas da década de 30 da década de 60 só que hoje a gente faz com computadores maiores bases de dados maiores sabe então álgebra linear estatística probabilidade coisas básicas e coisas que servem pra muitas aplicações diferentes isso é legal bacana quem vai se juntar agora com a gente aqui é o Michel Cardoso ele apareceu aí também um ente formando pra ajudar aqui nas perguntas trazer um pouco do conhecimento dele eu vou botar mais uma aqui na mesa que é um negócio muito comum que aquele negócio é mestrado ou estágio e mercado e depois mestrado é uma dúvida me perguntaram aqui trocentas vezes eu sempre dou aquela resposta que parece que eu tô saboneteando que por um lado por outro lado por outro lado por um lado mas e aí qual a opinião de vocês sobre essa questão aí o Michel acho que o Michel é uma das melhores pessoas pra responder isso tá saudade Michel e aí Dani tudo bom saudade de você como é que você tá surpresa aqui cara de doido de sempre normal e mercado financeiro então vamos começar aí por você mesmo essa pergunta você se entrou já vai responder a questão o cara entra no mestrado vai pro mercado ou vai pro mercado depois faz o mestrado como é que é eu vou só contar um pouquinho porque eu entrei na graduação aí no último ano eu emendei o mestrado na estatística só que aí depois eu me lembro que eu fiz um ano de matéria já tava com a tese praticamente pronta a parte de computador assim a programação e aí apareceu uma vaga de trainee aí eu pensei ah cara nunca fui analista nunca trabalhei assim real só como estágio eu já tava também com um doutorado encaminhado ali na na FGV em economia e pensei ah vou trabalhar um pouquinho vou ver como é que é acho que eu tô aqui há cinco anos seis anos eu acho então a ordem de você fazer mestrado ou doutorado ou ir trabalhar cara depende muito de você não tem um caminho certo você pode começar a fazer uma coisa e de repente ir pra outra não necessariamente você precisa ter mestrado pra trabalhar depende muita coisa e muito provavelmente se você começar a trabalhar em algum momento da sua vida você vai fazer o mestrado ou profissional ou acadêmico faz parte depois que você faz matemática aplicada acho que foi rapidinho essa resposta vai eu passei pro outro legal mas só conta rapidinho você se formou e foi trabalhar eu me formei eu sou da turma de 2010 2011 não lembro eu sou da 2012 não sei não lembro a turma eu me formei eu me lembro que eu fui só eu e a Paloma a gente se formou no tempo certo mais ou menos foi ridículo a nossa formatura tinha duas pessoas duas famílias foi realmente uma coisa assustadora você e a Paloma eram a turma antes da minha e do Franklin vocês são nossos que anos acho que você se formou em 2013 Michel nossa você estagiava comigo você lembrou dessa parte não isso eu lembro isso eu lembro então eu sou da turma de 2013 eu fiz os 3 anos de Matemática Aplicada aí no último ano eu resolvi fazer mestrado em Estatística aí na UFRJ fiz e tem uma coisa muito interessante a única matéria que eu reprovei na UFRJ foi Teoria das Probabilidades que depois eu fui dar a monitoria porque era parte do mestrado acadêmico eu me lembro que na quando eu estava na monitoria para graduação alguém me perguntou não mas qual foi sua nota para passar nessa matéria eu respondi não reprovei depois eu passei com 5,5 aí a galera ficou olhando como é que você está dando monitoria eu aprendi faz parte não é porque você reprovou uma matéria assim que você nunca vai aprender não, não existe isso tem que sentar a bunda e estudar é o segredo eu acho que a Matemática Aplicada me ensinou isso eu posso eu não sei eu operei deixa eu só continuar a história desculpa eu acabei indo treinando o Crédito Suíce e lá eu virei trader de Latam ou seja eu operava México Chile Colômbia e Brasil cara eu tive que aprender a história do México a Matemática Aplicada me ensinou uma coisa ah você não sabe você tem um dia para aprender só sentar e ler estudar foi assim que a faculdade toda ah eu não sei matéria de macroeconomia tá bom onde é que lê isso aí tá bom vamos lá ah eu não sei é DP tá bom e daí vou falar em DP tem uma coisa hoje eu trabalho como trader de derivativos não sei se dá para falar o Cabral eu me lembro que a primeira opção foi na sua matéria a primeira opção que eu precifiquei foi naquela modelagem matemática não modelagem matemática 1 isso que você usava tá no ar até hoje então cara aquilo ali é muito útil por incrível que pareça tipo assim hoje a minha vida é fazer aquilo não é que eu precifico não é que eu crio modelos não o que eu tenho é simplesmente o preço da opção eu tenho que gerenciar aquilo dali a minha vida como é que você gerencia aquilo dali tudo aquilo nada nada mais é do que uma equação do calor que você vai fazendo as derivadas parciais e você troca o nome calor por preço por spot por vol é basicamente aquilo daí e simplesmente é uma continuação da faculdade você vai continuar aprendendo não é que você saiu da faculdade e você sabe tudo não longe disso você ei caramba você simplesmente não vai parar de aprender nunca eu acho que a aplicada me deu esse sentimento me deu o sentimento que eu sou capaz de aprender qualquer coisa porque eu apanhei muito então e essa questão voltando aí do mestrado e da o mercado de trabalho quem mais gostaria de falar sobre isso que é um dilema aí que vocês vão ajudar ou vão confundir todo mundo aí vamos lá eu tenho uma opinião eu ia falar não definitivamente mercado de trabalho primeiro depois mestrado porque isso é o que eu não fiz mas eu vi muita gente fazendo isso assim fazendo um caminho para o mercado de trabalho e depois voltando e a minha opinião geralmente olhando para essas pessoas é que elas tinham uma abstração uma capacidade de estudar uma profundeza diferente porque elas tinham o ponto de vista na perspectiva do mercado de trabalho então eu achava assim genial nossa isso teria sido teria sido um caminho muito bom o meu funcionou perfeitamente hoje em dia eu estou extremamente feliz meu trabalho etc e tal durante meus estudos foi muito bom eu tinha uma ideia assim do que eu queria estudar o que ajuda mas então eu sou extremamente positiva para esse caminho mercado de trabalho e depois voltar a estudar eu acho que dá uma capacidade a gente de perceber mais o que você tem interesse se você não tem por exemplo muito claro uma direção o que eu gostaria de fazer no mestrado eu acho que essa opção mercado de trabalho primeiro é genial acho que meus dois meus comentários breves eu diria que estágio é uma coisa pouco custosa para você descobrir o que você gosta ou não então é mais fácil você fazer alguns estágios e aí você vai sentir e eu também acho que tem resposta certa mas é acho que se você faça dois anos e meio ou três anos dois anos e meio fazendo os detalhes obrigatórias e você tem um ano e meio ali para ficar explorando um pouco fazendo estágio aqui alguma coisa ali quando você for para se formar você vai ter uma questão mais clara eu diria que tem situações que é melhor você fazer um mestrado é uma das coisas que eu vejo que eu me arrependo o que parece é impossível não vou fazer um mestrado a única chance de eu fazer um mestrado é tirar um sabático não vai acontecer você tem filho e aí o seu padrão de vida mudou e aí você não vai querer voltar porque a bolsa não vai pagar nem o plano de saúde da sua família entendeu e aí tem os trade-offs eu já conheci isso com a minha noiva algumas vezes eu falei cara a única opção de eu fazer um doutorado agora é eu tirar um sabático porque senão não tem já foi nesse bom dia foi embora é assim talvez seja uma realidade também brasileira que eu não estou levando em consideração eu acho que mestrado mestrado não sei também mas doutorado definitivamente paga um salário assim bem decente digamos assim na Europa na França o caso da Noruega um salário sei lá inicial certamente mas dá para você viver desse salário eu não sei exatamente como é a situação no Brasil mas isso também é a questão do doutorado né o mestrado depende de quanto tempo você vai esperar dá para fazer um aninho no mercado de trabalho e voltar para o mestrado eu acho que assim esse é o meu ponto ponto bom eu acho que assim breves breves entradas no mercado de trabalho são fáceis de voltar depois se for 5 anos aí já complica então alguém quer mais falar sobre isso também mais alguém acho que todo mundo já falou mais ou menos que eu queria perguntar sobre a questão de estágio também que é outra pergunta comum quão importante foi estagiar durante a graduação quando começar o estágio começar mais cedo mais tarde são perguntas muito comuns também e que queria ouvir de vocês aí da experiência vocês fizeram ou não fizeram o que que vocês recomendariam em relação a isso na minha época era proibido fazer estágio a gente a gente só podia fazer iniciação científica estágio mesmo era a gente não conseguia até a gente até conseguia uma coisa ou outra mas meio que tinha que ir fantasiado de iniciação científica senão não rolava eu não fiz estágio propriamente dito eu falei eu fiz iniciação científica fiquei 4 anos no COPEAD pesquisando e para mim eu achei essencial por vários motivos porque mostra outras realidades outras formas de você aplicar o que você está vendo e tem compensação financeira também que é muito bom então eu acho realmente fundamental no início só funciona se for na minha opinião se for perto porque a gente sabe que a carga horária da aplicada ela não é bonitinha a gente pega uma matéria de manhã de repente vai pegar outra só às 3 da tarde e aí quando você vai fazer um estágio às vezes muito longe isso acaba dando ruim então ainda mais no início que a gente tem uma grade muito engessada vamos dizer assim você tem aquelas matérias que tem que cumprir ali senão só um ano depois acaba sendo um pouco mais complicado é você ir para longe então o meu conselho acaba sendo fica ali dentro do campus tem vários lugares muito legais em que se pode pesquisar e depois mais do meio para o fim que você conseguir já se livrar de boa parte das obrigatórias aí você vai para fora empresa provavelmente dito mais alguém quer falar sobre a questão de estágio eu queria só falar eu não aconselho estagiar antes de você fazer cálculo 3 foca foca nas matérias básicas aprende estatística razoável aprende cálculo 3 acho que depois do segundo ano ali pensa em estágio eu acho muito interessante acho que tem que fazer mas acho que os dois primeiros anos é muito puxado então tenta passar bem aprende bem e vai acabar acontecendo sempre tem bastante vaga e fica mais fácil para você sei lá uma dica que eu dou não sei se a galera concorda vou falar também rapidinho concordo muito com o Michel assim a gente tem que aproveitar estágio é bom é importante a minha situação é um pouco diferente os dois estágios que eu fiz foram quando eu estava estudando na França mas acho que é legal falar disso também e foram no final da formação como o Michel falou acho que vale mais a pena fazer no final porque sim ele consome tempo é uma experiência boa também mas ele não pode substituir os cursos a experiência da faculdade em si então então é legal ter uma base uma base forte depois pensa em estágio até porque muitas empresas querem contratar o aluno logo depois do estágio então se você faz no início talvez você perca a oportunidade de ser contratado o que eu acho que falar legal falar do estágio na França é legal porque acho perfeitamente um aluno da matemática aplicada perfeitamente capaz de conseguir um estágio fora do Brasil como o pessoal falou em inglês é fundamental francês ajuda se quiser ir para a França para a Alemanha para o Alemão e ter essa ousadia de buscar oportunidades lá fora elas existem muitas delas você é bem pago o suficiente para você custear a sua vida lá enquanto você faz o estágio vai ter oportunidade de ver como funciona isso fora do Brasil uma bagagem muito forte muito legal e acho que é acessível para os alunos na matemática aplicada legal eu tenho mais uma pergunta aqui também do pessoal que é o seguinte a questão da idade no mercado de trabalho como é que vocês acham que o mercado vê as pessoas que se graduam mais velhos e a pergunta relacionada é a questão de pessoas que levam mais tempo para se formar tem gente que às vezes demora um tempo um pouco maior aí queria saber como é que o mercado vê isso essa é a pergunta aí quem gostaria de acho que de falar um pouco da idade eu até estou mentorando um aluno lá do INSPER que eu cheguei a fazer pós depois que ele me perguntou a mesma coisa eu diria que em termos de idade idade no absoluto cara ninguém costuma olhar eu gerencio pessoas mais velhas do que eu inclusive eu gerencio um ex-aluno da matemática aplicada que é mais velho do que eu em fim isso não importa isso perde-se no tempo e ninguém vai olhar hoje e ver que eu tenho 30 anos e me formei com 25 então eu até me formei velho você pode dizer isso nunca foi um fato em relação ao primeiro a outro ponto que é o tempo que você demora para se formar eu realmente não sei tá sendo bem franco eu não sei se isso é uma questão ou não eu diria que matemática ninguém sabe se é 4 ou 5 anos então se demorar 5 ou 6 eu acho que é difícil alguém ter uma uma expectativa ruim sobre você mas eu realmente não sei acho que o pessoal talvez tenha uma visão mais formada nesse outro assunto é assim eu acho que na verdade a gente pode responder isso de algumas formas né eu acho que na minha visão os lugares em que eu estagiei trabalhei ninguém olhava sei lá CR graças a Deus ninguém olhava então ótimo ponto para a Daniela tempo que levava para se formar também assim de repente no seu primeiro emprego alguém vai fazer alguma pergunta mas só você falar é porque matemática é complicado você sabe como é a pessoa fala não é eu sei aí está resolvido o problema ninguém vai discutir com você então sobre você iniciar a faculdade mais velha ou terminar a faculdade mais velha na verdade esse não é um problema da matemática e aí é o segundo ponto que eu falei que é importante o problema da matemática em si eu acho que esse é um problema da nossa sociedade como um todo a gente precisa discutir o que acontece com o profissional depois que ele atinge determinada idade porque a gente hoje é muito pressionada eu por exemplo eu tenho 31 anos então eu estou naquela idade hard de trabalho que acorda cedo começa a trabalhar ainda mais em home office e sei lá trabalha até duas três da manhã sem parar então é isso só que e aí como é que fica a gente se preocupa muito com o futuro também então a idade mesmo do profissional se formando mais tarde entrando mais tarde no mercado de trabalho eu acho que é uma grande discussão mesmo da sociedade como um todo acho que não seria só um problema da matemática em si desculpe a filosofia mas eu acho que é um assunto pertinente também bacana gente pela hora aqui eu vou fazer uma rodada final agora de despedida daí passar por vocês que já são 15 para as 5 aí eu queria pedir para o Enio dar umas palavras finais aí a gente vai rodando aí para vocês tá certo Enio por favor bom eu só queria então agradecer pela pelo convite de participar aqui dessa mesa redonda com o pessoal aí da revendo aí alguns alguns colegas aí ex-colegas de curso e parabenizar pela organização que foi feita tá excelente toda semana eu venho tentando acompanhar na medida do possível os dias anteriores aí e tá perfeito vocês estão de parabéns à organização e bom acho que a mensagem que fica no fim das contas é desculpa bom você tem que aproveitar o teu tempo na universidade para construir para fundamentar tua base matemática o máximo possível porque bom esse vai ser o teu diferencial no mercado de trabalho se você vai concorrer com engenheiro ou com cientista da computação o que seja né então você vai precisar dessa tua base dessa tua formação matemática para ter mais facilidade de 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 encarar de frente um 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 problema físico que você queira modelar e tal e você ter uma ferramental de matemática que te permita isso é fundamental então é o meu recado final é esse bacana obrigado daniele queria que você também se dirigisse aos jovens aí o que que eles devem pensar e palavras de aconselhamento aí é também eu quero super agradecer a oportunidade de estar aqui falando algumas pessoas daqui eu já não vi há bastante tempo então para mim é é muito importante esse papo falar com as pessoas que estão chegando até até as pessoas que já estão no curso né para falar respira calma no final vai ficar tudo bem a gente sabe que tem aí os tropeços mas que que no final dá certo o mercado recebe a gente super bem é não sabem muito bem o que é a nossa faculdade não a gente já tem que ficar explicando o que a gente faz mas é só falar que é matemática entende os negócios e é bom de estatística pronto você já já abriu as portas para você né então é continuem se esforçando continuem estudando é o mercado está aí está super aquecido super super aquecido é pelo menos onde eu trabalho não não tem crise não tem não tem quarentena não tem nada a gente continua contratando para caramba sei lá eu acho que o Globoplay hoje com pessoas sei lá com o nosso perfil deve ter deve ter muita vaga aberta então é o mercado está super aquecido e acho que vai continuar aquecido porque pessoas que muitas aspas tá pessoas que pensam e que lidam com dados é sempre fundamental ainda mais em momentos de crise muito obrigada quem quiser entrar em contato comigo eu estou no grupo da da aplicada enfim pessoas todas tem os meus contatos só mandar é whatsapp a gente tem um grupo né das mulheres da aplicada né para para empoderar novas mulheres a aderirem né a carreiras de exatos tem meu contato do whatsapp vocês tem meu e-mail meu linkedin eu sou super super aberta a qualquer um que queira conversar pegar dica desabafar chorar um pouco vai passar vai ficar tudo bem obrigada gente daniele muitíssimo obrigado aí em nome da organização vou passar agora para a Penélope também dar as palavras de aconselhamento aí pessoal dirigir o nosso jogo eu não sabia desse grupo das mulheres da aplicada mas eu acho super legal a ideia é isso que eu estava pensando aqui agora talvez exista alguma coisa assim mas ai meu Deus do céu meu cachorro vai ter um um pesadelo passa para a próxima pessoa rapidinho tranquilo o Franklin você é o próximo da fila tudo bem eu vou eu vou obrigado Cabral primeiro cara obrigado por organizar isso toda a comissão organizadora acho que é sempre um prazer para mim para todo mundo estar aqui poder compartilhar acho que é uma coisa que é muito comum nos cursos maiores nas faculdades até de fora é uma coisa que a gente todo mundo se lembra como é que está do outro lado aí e como foi difícil eu diria que minhas palavras finais assim é mais assim é existe um grande mundo é lá fora quando eu fui de fora depois da faculdade acho que nunca se esqueça disso eu quando eu estava na faculdade quando tinha 20 anos eu nunca imaginaria onde eu estaria com 25 quando eu estava com 25 eu nunca imaginaria onde eu estaria com 30 eu acho que é muito fácil a gente ficar perdido tipo meu Deus tem essa matéria tem essa prova etc mas nunca se esqueça que isso é verdade seja você escolhendo uma carreira acadêmica seja escolhendo uma carreira no mercado de trabalho então o meu conselho é tipo a matemática é um curso bem aberto mas a vida também vai te dar várias oportunidades e parafraseando um pouco o Steve Jobs assim que é como é stay hungry stay foolish então acho que sempre 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 procure assim o que você quer desafios curiosidade e acho que é isso gente é sempre um prazer vocês podem me achar no linkedin o meu grupo eu não estou no grupo da picada que está no meu e-mail antigo mas se conseguem me achar no linkedin é Franklin Maia acho que só existiu pode me adicionar lá também mandar mensagem valeu Franklin muito obrigado pela participação em nome da comissão agradeço muito vou passar para Penélope fazer as palavras finais aí Penélope agora ele falou do grupo da aplicada eu acho que eu também não estou nesse grupo da aplicada então se alguém quiser me adicionar lá por favor eu ia então comentar esse negócio com relação a grupos assim mercado de trabalho eu acho muito importante acho que isso aqui é uma possibilidade maravilhosa assim o pessoal sei lá a gente agora já tem uma base de alunos que é bem grande e se pensar eu quero ir em uma certa direção será que tem alguém no curso que já foi já fez isso o que será que eles acham que é importante eu estar estudando agora e tal isso é uma boa dica eu acho focar na base nos cursos básicos lá iniciais da matemática aplicada acho que são muito bem escolhidos assim ser uma boa se dedicar especialmente para eles o pessoal falou aí da estatística eu queria ter comentado na hora eu fugi muito da estatística porque eu achava que aquilo não era matemática eu sempre falei estatística não é matemática decoreba arranjava várias desculpas com certeza percebi depois que é uma coisa muito valiosa sei lá dar uma chance e tentar ver o que é aquilo é importante para a vida fora dos estudos é isso obrigada gente achei genial a ideia dessa dessa semana Poxa Penela muitíssimo obrigado em nome da comissão pela participação agradeço muito mesmo vou passar então para o Guilherme agora para dar as palavras para a gente também Guilherme beleza queria agradecer todo mundo assim de coração o pessoal da organização os professores os participantes acho que a discussão foi muito legal me diverti muito espero que tenha sido produtiva para quem está assistindo e e falar assim um dos grandes tesouros da matemática aplicada é essa rede que a gente criou essa conexão que tem entre os alunos ex-alunos professores e que como a Penela falou pode ser muito legal para uma pessoa que está buscando um caminho se conectar com alguém que de repente trilhou algo parecido para você conversar e descobrir como é que é e ter dicas isso acho que todo mundo que se beneficiou disso e a gente tem vontade de passar isso para frente quem quiser pode procurar no LinkedIn Guilherme Sales deve me encontrar provavelmente vai ter mais gente com meu nome mas se não conseguir buscar algum aluno da aplicada alguém vai saber meu e-mail meu WhatsApp e a gente pode conversar sem problema se quiser conversar mais sobre minha experiência oportunidades na Gerdau a gente tem um programa de estágios muito legais várias oportunidades interessantes então assim totalmente aberto para incentivar quem curte matemática quem quer saber mais é isso aí valeu Guilherme obrigado agora Michel que juntou a gente aí Michel palavra aí para os jovens futuro que estão entrando o que eles devem fazer vamos lá só vou frisar dois pontos que a Penélope e a Dani falaram foca no básico cara aprende os dois anos tranquilo aprende bem aquilo dali e depois outra coisa que a Dani falou às vezes relaxa e senta respira tá difícil tá difícil mas vai passar a aplicada não é fácil são quatro anos é muita matéria é muito difícil a liberdade é muito boa e às vezes é muito ruim porque você não sabe o que você vai fazer mas a galera falou cara vê quem seguiu um caminho parecido conversa está todo mundo aberto para bater papo ah não tem um cara ali que eu não conheço mas eu conheço outra pessoa que se formou perto do ano dele cara a pessoa vai passar o contato vai conversar com vocês e eu queria parabenizar também a organização e pedir desculpa pela invasão da live não sei tá foi mal aí galera imagino gente foi foi ótimo Michel muito obrigado queria agradecer todos vocês Enne Daniel Guilherme Penélope e Michel pela participação aqui na mesa eu foi assim essa troca o que eu falei eu queria ser aluno de novo para poder participar de um evento desse antes de entrar na universidade porque a gente entra sabendo muito pouco de quase nada e vai apanhando para descobrir as coisas então ter oportunidade de participar de um evento desse deve ser muito bom como calor como alguém que está há pouco tempo poder aproveitar melhor as oportunidades então queria agradecer mais uma vez a todos e vou passar a palavra de volta para o Rodrigo da organização para tocar aqui muito obrigado gente bom gente eu acho que a mesa foi muito divertida e muito construtiva também tenho certeza que todo mundo da audiência em especial os alunos da aplicada da engenharia matemática ficaram muito satisfeitos com a oportunidade de assistir essa mesa redonda ter contato com vocês e agora pelo visto mais contato vocês deixaram um monte de contato ainda na descrição acho que todo mundo fica muito feliz de poder ter isso quero agradecer ao Cabral e todos os convidados a Daniela o Enio o Franklin Guilherme Penélope e o nosso convidado surpresa o Michel por poder proporcionar para a gente esse debate bom é isso obrigado na sequência a gente vai ter um break e a gente vai voltar às 5h30 com a palestra do professor Raul Schenk em inglês sobre homologia persistente multiparâmetro fiquem aí que a gente já volta